Pensa na minha vida, pensa no seu casamento agora, pensa nos seus filhos agora, pensa no milagre de todo o seu filho agora, pensa na nação, vem o Espírito Santo em Deus. Pensa na minha santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu rei maior, faz um milagre em mim. Espere a sua mão para a sua casa agora, não sei a direção, mas espere a sua mão. Amado Deus, nós estamos aqui na sua casa, orando, glorificando, te exaltando, meu Pai. Eu tenho certeza que o mesmo Espírito está aqui agora, está visitando a nossa casa agora, meu Deus. Eu não sei a luta, a dificuldade, aquele cantinho do céu, a habilidade está passando agora, mas tenho certeza que o Espírito Santo está lá agora, tirando o mundo do pecado, a maldição, a mentira, a separação, em nome de Jesus, as drogas, o vício, os filhos perdidos no mundo. Vem o Espírito Santo, visita a nossa casa agora, vai e que vai ter um dia agrado, meu Pai, que nós podemos chegar em casa nesta noite, glorificando o seu nome. E o milagre já está, esperando a gente, meu Pai. Visita a nossa casa, a nossa dispensa, nosso quarto, a nossa sala, meu Pai. Visita, meu Pai, visita a nossa casa que são os anjos, meu Deus, que não haja enfermidade, a nossa casa que são os cantinhos do céu, a nossa casa que mostra uma referência no nosso bairro, que a nossa casa é um lugar de exaltação, a nossa casa é um lugar de glorificação, a nossa casa é um lugar que o Espírito Santo faz uma olhada. Visita, Senhor, do Deus, nosso lugar agora. Visita a nossa casa, visita, logo ao qual temos nossos filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, que nossa casa seja um lugar de cura, meu Deus, nossa casa seja um lugar que o Espírito Santo tenha prazer, tenha alegria, tenha amor, tenha vontade de morar e estar envolvendo com a gente. Em nome de Jesus, nós estamos aqui na sua casa, Deus. Visita a nossa casa, faz o milagre, faz a transformação. Eu tenho certeza que nós vamos estar glorificando o teu santo nome, pelo milagre que nós já recebemos, meu Pai. Pai, pelo milagre que nós já recebemos, nós apresentamos um Deus impossível, e esse Deus é impossível. Isso é a nossa causa, e a nossa causa é a nossa vida, e a nossa transformação, uma renotação, em nossa vida, em nosso casamento. E todo o povo que é o orar do Seu, posso ouvir o nome? Amém! Amém! Glória a Deus! Posso falar um salve ao Senhor Jesus? O Senhor Deus, 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 Deus!